Oi gente tudo bem hoje estou aqui para mostrar esse review dessa gaita stage uma gaita cromática é uma gaita que eu pesquisei e achei poucas informações sobre ela né ela vem nesse estúdio aqui muito lindo bem feito né muito confortável protege bem esse estúdio vem com essa planilha por exemplo a limpeza a cromática vem com a chave aqui né dos do cromatizo né dos memórios sustenidos né ela tem essa parte aqui em inox né aço inox que a parte do pé tem um plástico ABS ela tem um peso bem bem interessante eu já eu já eu já testei ela já já bati a escala dela já toquei a escala dela é bem afinada viu uma escala bem bem afinadíssima bem afinada eu tô com essa Rony aqui né que eu já mostrei lá antes que é que é uma das melhores se não for a melhor né ela Eering e a Suzuki gaita super afinada também já fiz um vídeo sobre ela mas essa aqui também gente muito bem feita certo muito fácil de tocar essa stage muito fácil e tirar som nela e me chamou atenção que é muito afinada muito afinada mesmo a escala que é o que é mais importante né eu vou em breve fazer um vídeo tocando ela tocando alguma coisinha nela para mostrar vocês tá bom então essa foi a stage cromática na SST 140 e como eu disse eu pesquisei achei muito poucas informações sobre ela tá bom inclusive o preço dela é muito bom viu ela tem um preço muito abaixo em relação às outras viu